Não foi por acaso Não foi por querer Quis ganhar o mundo Perdi você Não sei como Não se pode ser assim Mágoar pessoas Fazer tanto mal pra mim E tá difícil até de respirar Perceber que cês dá Esqueci que eu não amigo É feito pra se guardar E quis ousar a nossa louca vida Respirei o fim no ar Ao te ver além do infinito Desejei tanto desejar E não adiantou saber Valeu pra mim Jamais muda o tempo Se não ligas pra mim E não adiantou saber Querer me desculpar Querer me redimir Parar de beira E quis ousar a nossa louca vida Respirei o fim no ar Ao te ver além do infinito Desejei tanto desejar Desejei o fim no ar